O PSB perdeu um dos seus principais prefeitos, não só em Santa Catarina, mas no país, o de Chapecó. Sem dúvida. Aqui em Santa Catarina o PSB governa a Prefeitura de Blumenau, a Prefeitura de Balneário Camboriú e também governava a Prefeitura de Chapecó. Nós demos ontem aqui que à noite, como ocorreu, Luciano Boligon ia declarar voto para Jair Bolsonaro. Só que ao Diretório Nacional tomar conhecimento que isso se sucederia, o próprio presidente, Carlos Sampaio, homem de esquerda, muito de esquerda, quis empurrar o PSB para fechar com o PT Trabalhadores ou com alguma alternativa à esquerda, ele ontem, por decisão isolada e sumária, expulsou Luciano Boligon do partido. E com um detalhe, o vice Beto Albuquerque, que é aqui do Rio Grande do Sul, entende que essa expulsão não está consumada, porque o próprio Boligon sequer teve direito de defesa. O fato é que Sampaio relembra a Convenção Nacional que ficou clara. Não há possibilidade de apoiar candidato à direita, muito menos Jair Bolsonaro. Por isso, a expulsão sumária. Mas, para encerrar, vale lembrar que aquele do telão lá à direita... O telão ali à direita, Paulinho Bornausen, que é presidente do PSB em Santa Catarina, está apoiando Geraldo Alckmin, que também não está muito longe de Jair Bolsonaro sob o aspecto ideológico. Obrigado.